Você aí, quer aprender a fazer um sistema Limit Break caseiro que funciona? Tá no vídeo certo! Vem comigo que eu vou te ensinar a como fazer o Burning Hyperion! Salve, Salve Bladers! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para vocês! Mais um vídeo aqui do canal Payblade Burst Creator! Isso mesmo! Eu me chamo Carlos e hoje a gente vai fazer o sistema Limit Break! O sistema mais aguardado e mais esperado que foi revelado na série Payblade Burst Spark! Enfim, vocês votaram, vocês pediram e olha só quem que a gente vai fazer hoje, hein meus amigos! A gente vai fazer o Burning Hyperion! Bom, como vocês sabem, esse Bey aqui é cheio de mecânicas e eu quero ensinar passo a passo da forma mais detalhada para que você aí possa fazer o seu! Eu selecionei esse vídeo em duas partes! Por quê? Assim a gente pode aproveitar uma parte para a gente analisar o Bey e testar e nessa, inclusive, de hoje que a gente vai aprender a fazer! Então nesse vídeo você vai apenas ter o tutorial, eu vou te ensinar passo a passo, todos os materiais e o grande e enorme roteiro que eu gastei para produzir as mecânicas desse Bey, você confere tudo neste vídeo de hoje! Então para não perder o vídeo que a gente vai analisar, inclusive esse vídeo vai ser dividido em dois, mas já vai estar todo gravado! Inclusive eu vou deixar uma cena final aí para vocês curtirem, beleza? Bom, mas então para você não perder quando o vídeo sair da gente analisar as peças e testar esse Bey para ter certeza que ele vai funcionar, é claro que você precisa estar inscrito aqui no canal! Assim o YouTube vai te recomendar os vídeos e para a melhor opção, ativa o sininho da notificação porque assim ele vai notificar os vídeos e aí quando estiver pronto o vídeo, que eu acredito que vai ser ainda neste final de semana Então já anota aí na agenda e coloca aí o sininho ativado para receber a notificação deste vídeo, beleza? Mas caso o YouTube não notifique, tem outra dica! Segue aí no nosso Instagram que é onde eu estou autorizando todos os vídeos para vocês, beleza? Inclusive a gente está trocando ideia com os inscritos, postando algumas coisas, novidades antes do vídeo sair aqui no canal Então é uma plataforma bem legal que vale muito a pena vocês estarem conferindo Bom, vamos lá então! O Burn Hyperion é uma evolução do Super Hyperion que também a gente construiu aqui no canal Também tem link na descrição deste vídeo, tá bom? Para você aprender a fazer os dois que vale muito a pena Bom, esse Bey aqui ele está cheio de mecânicas, recheadíssimo, foi muito difícil, tá galera? Ele tem essas asinhas aqui que expandem, não sei se vocês vão conseguir visualizar Mas cara, esse Bey aqui ele é fantástico Eu fiquei intrigadíssimo em fazer esse sistema porque é um sistema muito complexo, muito difícil E a Takara Tomy está de parabéns em desenvolver um sistema como esse, tá bom? Então cara, está ficando difícil cada vez mais construir Beyblades Esse Bey aqui é uma verdadeira maravilha de mecânica Tem todos os tipos de mecânica que você imaginar Então vale muito a pena você sair desse vídeo e aprender a montar o seu Bom, mas chega de enrolação, vamos para o nosso estúdio de criação E eu vou te ensinar a fazer o Burn Hyperion O primeiro sistema Limit Break do canal, tá bom? Então se você está ansioso, bora lá, bora começar Chama os amigos para aprender a fazer também E vamos fazer o Burn Hyperion, vamos lá! Sejam muito bem-vindos ao meu estúdio de criação Hoje a gente está testando o fundo verde, hein? Vamos tentar aqui um chroma aqui Se ficar bom aí, vocês comentam aí nos comentários Que aí eu posso trazer esse fundo de novo, beleza? Então comenta aí Bom, vamos lá então Antes da gente começar a construir esse Bey, como vocês podem ver, já está pronto Já adianto, venho do futuro a dizer a vocês que esse Bey funcionou As habilidades ficaram impressionantes Cara, esse Bey aqui merece 100% o like Então quando a gente lança ele, todas essas asinhas abrem Cara, esse Bey aqui está fantástico Ficou muito bom Ficou 100% esta habilidade Então, bom Mas antes da gente começar Vocês vão aprender a fazer esse Bey neste vídeo O tutorial Inclusive, provavelmente esse vídeo vai ser repartido em duas partes Porque senão vai ficar muito grande Porque é muita coisa para a gente fazer Eu quero antes explicar para vocês como que foi pensar nesse sistema Como que foi pensar nesse Bey Como vocês podem imaginar, não foi algo tão simples Não foi algo tão fácil Porque foi um sistema que demorou bastante Era para esse Bey ter saído ano passado Ou seja, era para ser o último Bey do canal E acabou se tornando o primeiro Bey a ser construído neste ano Cara, ficou estranho, né? Mas infelizmente, o porquê dele não saiu ano passado Porque esse Bey me trouxe muito problema Esse aqui é o relatório do vídeo Esse aqui são todas as anotações Literalmente todas mesmo Tudo que eu anotei aqui para construir esse Bey Tudo que foi necessário para pensar em como fazer essa Beyblade Então como vocês podem ver aqui tem as anotações Deixa eu ver se eu consigo ampliar para vocês Aqui a gente tem aqui o Tipcore, né? Aqui tem as medidas do Sparking Chip Foi um projeto muito diferente Que eu tive que tentar elaborar Tentar criar outros meios para tentar fazer o mais real possível Então dessa vez, cara, a Takara Tomy me surpreendeu Sistema Limit Break Não é algo simples, não é nada fácil para a gente construir esse Bey Então eu conto com vocês deixando o like Porque esse Bey deu trabalho Mas o resultado funcional foi muito bom Então inclusive para quem quiser essas medidas Todas essas anotações Como que eu pensei para fazer esse Bey É só me procurar no Instagram Tem link aí na descrição Eu posso te passar todas essas medidas que estão aí para vocês verem Aqui tem o Sparking Chip Aqui tem a princípio a habilidade Como que eu queria fazer Aqui tem a primeira tentativa Que era fazer o gatilho Eu pensei até mesmo em fazer um suporte de celular Aquele que tem a molinha você comprime e ela trava Então até desmontei todo o meu suporte de aparelho Só para ver como que seria essa habilidade Para tentar reproduzir para vocês Então como vocês podem ver aqui tem as travas Eu fiz um estudo geral de como seria E inclusive eu ainda fiz esse projeto Todos os projetos que eu faço Eu tento reproduzir eles para ter certeza que vai funcionar E aí como vocês imaginam Não funcionou Então foi reprovado Eu fui Elaborei mais o sistema Não foi algo tão simples E aí foi no princípio que eu pensei Nesse da gaveta Esse último Que está aqui até inclusive O projeto piloto dele Está vendo? Foi basicamente pensar nisso daqui E esse aqui foi o segredo Que ficou mais próximo do real possível Está vendo? Que é a habilidade de expandir a asinha Então foi através desse sistema Que eu tentei Esse foi o único que funcionou Ficou aprovado E aí eu falei assim Não, ainda vou tentar outros projetos Foi tentar colocar uma mola dentro de um disco Tentar transformar uma Beyblade Comprada no Burning Hyperion Cara, foi muito louco Eu tentei várias coisas Só para tentar fazer o mais real Dessa possível mecânica Tentei o sistema Chosetes Tentei várias outras ideias E como vocês viram aqui Todas elas reprovadas Porque as ideias só são aprovadas Aqui nesse canal Testadas e comprovadas Beleza? Então aqui está uma folha de como Que eu sofri Anotando, montando esse vídeo Então se vocês quiserem Link na descrição Mas agora chega de enrolação Vamos de fato Aprender a fazer esse Burning Hyperion Que está maravilhoso E está aprovado Tá galera? Venho do futuro para dizer Que vale a pena Vocês fazerem um de vocês Ficou um tutorial bem explicativo Então por isso que eu reparti o vídeo Em duas partes Porque eu deixei o vídeo O mais claro possível Para vocês aprenderem A montar o de vocês Mas mesmo assim Caso tenha dúvida Pode me procurar aqui Nos comentários Aqui no Youtube No Instagram Que é onde eu converso mais Com os inscritos Troco ideia com vocês Então é isso aí Vocês vão aprender A fazer o de vocês E aí no próximo vídeo A gente vai testar esse Bey Então para vocês não perder Nenhum desses vídeos Se inscreve Ativa o sininho da notificação Deixa o like E vamos fazer esse Bey Chegou o momento Da gente construir o nosso Bey Então vamos aos materiais Basicamente você vai precisar De uma base como essa Notem que não tem aqui As partes das asinhas Então apenas uma camada No final Essa parte que vocês estão vendo Em amarelo Eu vou recortar Em um pedaço de papelão O papel que eu utilizo Para fazer essas bases Como vocês podem ver É o papel Paraná Esse você vai encontrar Em papelarias É quase que certeza É um material muito bom Porque ele não craquela É resistente E vale muito a pena Vocês estarem investindo E comprando Porque ele rende bastante Então basicamente Vocês vão utilizar Essa camada aqui E depois vocês vão utilizar Duas para fazer Aquele relevo 3D Afinal essas partes Em amarelo São metal Mas no nosso caso Vai ser em papelão E vai ficar um relevo Bem legal Você vai precisar também Do seu Sparking Chip Notem que ele não tem As aberturas aqui Laterais Como vocês podem ver E muito menos O furo central Isso porque vai permitir Que a gente possa ter A entrada do nosso Chip Core Que a gente pode ver Que você vai precisar Dessa camada E você também vai precisar De uma pilha Daquelas bem fraquinhas Como essa que eu estou Mostrando para vocês Que vocês basicamente Vão colar aqui E vocês vão ter metal No seu Chip Core Vocês também vão precisar De uma peça tampa Como o disco É claro Na nossa habilidade Limit to Break A gente não vai ter Basicamente um disco Mas se vocês quiserem Desenhar Imprimir a imagem Vai estar aí Para vocês A disposição Caso alguém quiser Essas imagens Que eu utilizo Para fazer o meu bem É só me procurar Pelo Instagram Que tem aí Link na descrição Você também vai precisar De duas tampas menores Do tamanho daquela Que eu mostrei anterior Basicamente essas aqui As medidas estão Na tela para vocês E vão ter que ter Um furo central Como vocês podem ver Que encaixa Uma tampa de detergente Vocês também vão precisar De uma tampa Como essa Que tem essas aberturas Todas elas medem Um centímetro É aqui que a nossa habilidade Gavetinha vai funcionar Da nosso Burn Hyperion Então basicamente Você vai ter que ter Um centímetro Para cada uma E basicamente Você vai precisar Obviamente para a mecânica As asinhas As asinhas Vocês vão utilizar Desse tamanho Para vocês fazerem As camadas Mas a principal É essa Como vocês podem ver Essa parte aqui Tem que ter Menos de um centímetro Afinal Essa parte aqui Que vai estar aqui dentro É um centímetro Então para ela Correr livremente Esta parte final Tem que ter Menos de um centímetro Basicamente E aqui É só vocês preencherem Com bastante camadas Para que suas asinhas Possam ficar Bem grandes Eu vou utilizar No total Quatro camadas Para fortalecer O seu disco Com bastante peso Eu vou estar utilizando Essa camada De metal Se vocês não tiverem Não tem problema Mas é claro Que o metal Vai dar uma super Diferença Para o seu Bay Para o driver Uma tampinha De detergente Se você tiver Da amarela Vai ficar mais bonito Do seu Bay Você também vai precisar Dessas seguintes peças Todas elas Tem basicamente Dois centímetros Essa é um pouquinho maior E note que as extremidades Delas são pontas triangulares Isso é o que vai conferir Um movimento Bem diferenciado Na arena E também é claro Para completar O seu driver Você vai precisar De borracha Pois o Exceed Também tem borracha E uma pontinha Também De palito De churrasco Isso aqui Para dar um pouquinho De resistência Porque só a borracha Num Bay caseiro É muito apelão Não é mesmo Os demais materiais São cola Tesoura E basicamente Os adesivos Que você vai ter que fazer Para pregar no seu Bay Tomem muito cuidado Crianças Então se você for fazer Esse processo Chame um adulto Porque Segurança Em primeiro lugar Nossa cola quente Já está bem aquecida Então vamos começar A colar Uma peça extra Que eu disse para vocês Que faltou Foi essa daqui Como vocês podem ver Ela é a que eu disse Que tem menos de um centímetro A gente vai complementar Ela aqui Neste cabinho Aqui Porque senão Vai ficar muito grande Então vamos começar A colar Agora basta vocês Colarem essas Subcamadas Como vocês estão Notando aqui Essa aqui Que é mais grossa Eu vou colar Por trás Como vocês podem ver Ficou bem reforçado Bem grosso E a minha preocupação É dessa mecânica Não funcionar Como vocês viram O cabo ficou bem pequeno Então o que eu vou fazer Basicamente É cortar esse pedaço Eu estou achando ele Muito grosso E eu acho que ele tem Mais de um centímetro Então eu vou dar Um recorte aqui Agora é só a gente Colar aqui na ponta Que sobrou E aí agora Vai ficar um pouquinho maior É claro que esse papelão Que eu estou colando aqui Ele é maior um pouquinho Porque senão Tem que ser uma camada Bem reforçada Senão ele não vai ter força Para puxar As gavetinhas Aí no final É só vocês Esperar a cola secar Aqui Dar um recortezinho Porque está bem grande Eu vou até recortar aqui Eu cortei Como vocês podem ver E essa parte aqui Eu vou aproveitar Para dobrar Está vendo Basicamente Ela vai ser a nossa gaveta Então com essa peça Aqui que a gente tem Ela basicamente Ela vai ter Esta impulsão Aqui Está vendo É esse o movimento Que a gente vai fazer Peço cor para vocês Porque eu sou muito ruim Para colar com cola quente A minha mão fica cheia de cola E olha só Como é que já está Nosso estúdio aqui De bagunça Mas vamos lá Vamos continuar colando Vou começar colando Essas duas tampas aqui Vou tentar posicioná-las O mais Possível Para a gente Fazer o nosso disco Esqueci de dizer Mas esse processo Aqui das asinhas Eu já tinha feito Com as outras Assim a gente Já agiliza o trabalho E todas elas Já estão dessa forma Como vocês podem ver Basicamente São quatro Cada um Eu tenho aqui Nas camadas de cima Quatro camadas E são duas Com essas portinhas Aqui Que vai ser a nossa gaveta Depois é só vocês pintarem E enfeitarem Com os adesivos Os adesivos Eu fiz numa folha Aqui de papel Chametes Então se vocês quiserem Esses desenhos Essas coisas É só vocês me pedirem No Instagram Para o Tipcore Basta a gente colar Cola quente Aqui nessa parte Aqui de metal Quando dá uma secada Eu vou reforçar Com cola Para ficar bem pesado E para não correr O risco De escapar Agora é só a gente Testar Para ver se vai Realmente funcionar Bom Pelo visto Funcionou Ficou muito bom Aprovado O que vocês me dizem Essa é a parte Mais difícil Que é o momento Da gente testar Tentar montar Esse Bey Eu estou achando Que ficou muito grosso Essas habilidades E as portinhas Ficaram muito finas Então provavelmente A mecânica Não vai funcionar Então qualquer coisa Eu vou ter que Pausar o vídeo E fazer de novo Tá bom Mas vamos lá Então Mas basicamente O processo é esse aqui Depois que você fez A sua asinha Tá vendo Eu enumerei Para ficar mais fácil Agora basicamente Depois que você Colou aquela outra peça Fez essa dobrada Aqui Você vai vir aqui E vai posicionar Na gavetinha Tá vendo E aí basicamente Como que vai ficar Você vai ter que ter Uma tampa Para você travar Aqui por baixo Para ela poder Correr livremente Fazer esse movimento Como vocês podem ver E a outra É essa daqui Que é a parte Principal Tá vendo Que é onde vai Ativar a habilidade Que é o Layer Bom Vocês estão vendo aqui Que vai ficar Muito de fora Então Esse é o processo De fazer Talvez eu tenha que Refazer Fazer as outras peças De uma outra forma Mas basicamente É só vocês fazerem Esse procedimento Que não tem erro Beleza É só isso aí Esqueci de dizer Claro que vocês Não vão colar tudo Vocês vão colar Essa parte aqui Apenas nos espaços Que sobrarem Se vocês colarem As habilidades Das asinhas Elas não vão funcionar Bom galera Eu vi aqui Que ficou enorme E eu vou ter que fazer De novo Infelizmente É assim né Nem sempre dá certo Então eu vou ter que fazer De novo E bem menor Então pra vocês Não correrem o mesmo risco Faça essas asinhas Bem pequenas Não façam muito grande Eu acho que da próxima Eu vou fazer Menos camadas Porque vai ficar Muito pesado E aí não vai ter Força de impulso Então eu vou corrigir Esses erros aqui Essas aqui Basicamente Eu vou ter que jogar Tudo fora Mas lembrando É o mesmo processo Então pra gente Não perder o vídeo Porque daqui Eu já vou fazer Isso aqui já vai estar pronto Tá Então esse aqui É o mesmo procedimento Eu só vou refazer De novo Mas basicamente Quando tiver tudo pronto Você vai ter essa tampa Aqui no final Não vai Essa daqui Onde vai estar colada Com essa daqui E as asinhas Certo Então você vai Então você vai Principalmente Você vai colar Essa aqui Depois Nessa tampa Mas não agora Tá Isso aqui Depois eu vou mostrar Depois Vou mostrar as peças Em habilidades Enfim Essas coisas Mas basicamente O que a gente vai fazer É o seguinte Eu vou colocar Aqui Essa camada De ferro Aqui né Que vai ser o peso Do nosso bem Então deixa eu colar Agora o nosso disco Tá bem pesado Mas a gente precisa Ter o encaixe Pra passar o nosso driver Então Aquelas camadas Que vocês colarem Vocês vão colar Aqui Tá vendo Então posicionem ela E colem aí Basicamente O nosso disco Vai ficar Dessa seguinte forma Agora eu só vou Reforçar com cola Pra gente não ter problema Mas ficou bem pesado E eu acho que encaixa Uma tampa de detergente Tranquilamente aqui Como vocês podem ver Tá vendo Encaixou Perfeitamente Tá aí o nosso disco Beleza Se vocês quiserem Fechar aqui Vocês podem pegar Um papel Enrolar com um palitinho Você cola as pontas Talvez eu vou fazer isso E basicamente Você vai envolver ele Aqui por baixo E colar cola quente Nas bordas Tá vendo Aí você vai ter Aquele formato De disco Perfeitamente Vamos pro driver Agora Pro driver Você vai pegar ele E você vai colocar Aqui borracha Eu não vou colocar ele Pra ter giro livre Beleza Então Se vocês quiserem Depois eu vou explicar No review Certinho Por que eu não vou Colocar giro livre Porque o último Exceed que eu fiz Não funcionou Essa borracha Aqui é aquela borracha Escolar mesmo Tá vendo E aí só pra ela não sair Eu vou colocar a cola quente Aqui por dentro Beleza Tá vendo Só pra não escapar As outras peças É bem simples Essa daqui Eu vou colar Essa daqui Eu vou colar Basicamente Por que eu vou colar Essa daqui Só pra não correr O risco De escapar Mesmo Tá vendo Porque as outras Elas não vão cair Agora essa daqui Ela já corre o risco De não permanecer Por aqui Basicamente vai ficar Assim a nossa borracha Aqui e a pecinha Confesso Ficou bem legal E olha Que ainda tem giro livre Um pouquinho E aí a outra Vocês não vão precisar Nem colar Porque basicamente Ela já vai travar Aqui E aí vai ficar Assim o nosso Exit Fala a verdade Ficou bem legal Agora com um palito De churrasco Como eu disse pra vocês Vamos cortar A pontinha Vou pegar uma tesoura Aqui Também cuidado Quase que eu derrubei A câmera aqui Vamos lá então De novo Deixa eu cortar A pontinha aqui Eu vou pausar o vídeo Senão eu vou fazer Errado Eu vou derrubar Essa câmera Eu tive que pausar O vídeo Porque a câmera Estava tombando Então eu fiquei com medo Dela cair Galera Mas vamos lá então Vocês vão passar ela Aqui por baixo E agora Essa é a missão impossível Eu tive que Eu tinha que ter feito Isso antes Mas como eu não fiz Agora eu vou ter que Tentar enfiar Aqui por dentro Vamos ver Saiu aqui Deu certo Aparentemente Deu certo Galera Deixa eu ver aqui Olha a pontinha Aqui Tá vendo Saiu uma pontinha Aqui Ah mas por que você Tá colocando B de ataque Porque você tá colocando Uma ponta De palito Olha eu tô colocando Porque senão Vai ficar muito apelão Esse bei caseiro Então assim ele vai poder Ter um pouquinho De resistência Deixa eu ver se vai funcionar Tá muito apelão ainda Vamos lá de novo Eu vou ajustar aqui Mas basicamente É o seu processo As peças estão coladas Eu vou corrigir o erro Das asinhas Vou pintar o nosso bei E a gente volta aí Pra gente analisar esse bei Beleza? Como vocês podem ver O vídeo ficou com mais de 20 minutos Mas confesso que ficou Um tutorial bem explicativo Mas em caso de dúvidas Basta me procurar no Instagram Ou aqui mesmo Nos comentários Pelo Youtube Então galera Vou ter que finalizar o vídeo Mas a parte 2 Já está gravada E assim que eu terminar De editar Eu vou postar Pra vocês Mas pra não deixar Vocês na mão Eu vou colocar Uma cena final De uma das batalhas Só pra não deixar A curiosidade de vocês Beleza? Então é isso aí galera Fique com essa última cena E esse é o final do vídeo Ative o sininho da notificação Pra não perder Mais nenhuma novidade E assim que a parte 2 sair O Youtube vai te notificar Ou pelo Instagram Onde eu atualizo Todas as novidades Beleza? Então é isso aí galera Fui E fique com a cena final do vídeo Tchau Tchau